Um dia o sol não vai brilhar no céu E dirão se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã Só o som que o ar produz na escuridão Então o céu será no além E o sul não será sul Então do ar e todo o terror Se espalhará por todo o chão Na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão, sofrerão na escuridão Um dia só gemidos se ouvirão Ódio e dor se farão sentir na escuridão Então o mar será no além O sol do ar e com seu favor se espalhará Pois tudo é dor na escuridão Amigo, se aproxima este final E Jesus sim virá Escrito está E o tempo é longe quando deves dar Ah, Jesus Que esperando está Teu coração Levanta, vem a ele dar Chama-se para te salvar Não deixe que teu coração Ou sofra mais Com o pesar da escuridão Por que viver a vida aqui sem Deus Pra chorar Pra chorar E sofrer Sem salvação Por que Não graça recusar Se Jesus É quem faz vindar A escuridão Levanta Levanta Levanta, vem a ele dar Levanta, vem a ele dar Chama-se para te salvar Não deixes que teu coração Oh, sofra mais com o pesar da escuridão